No programa de hoje vamos falar sobre algo muito importante que talvez você não saiba Que o Nath não toma banho Eu tomo banho sim Cala a boca vindo Bom, vamos ao que interessa Segurar o xixi faz mal Acho que não faz não Aí que você se engana, Venom Segurar o xixi por longos períodos pode causar mal à saúde Caraca Segurar o xixi por muito tempo pode causar problemas com infecção do trato urinário Já que a bactéria tem mais tempo para se multiplicar na bexiga Caraca, isso é sim esto E também se segurar a urina com frequência pode enfraquecer os músculos da bexiga e causar retenção urinária Não entendi Em outras palavras, significa que você vai ter a incapacidade de esvaziar completamente a bexiga Isso é horrível Em casos extremos, pode até causar danos aos rins Portanto é recomendável urinar sempre quando sentir necessidade para evitar problemas de saúde Quanto tempo devemos segurar o xixi? Novamente falando, sempre que tiver necessidade de ir ao banheiro você deve ir Isso é lógico Não existe tempo exato que seja seguro para todas as pessoas Mas é recomendado não segurar a urina por mais de 3 horas durante o dia O máximo que eu consigo é segurar 10 minutos Ninguém te perguntou, Venom Durante a noite é comum conseguir segurar por mais tempo Já que a produção de urina diminui enquanto dormimos Nat, o que é isso? Eu não sei espreter E aí Amém.